Vamos lá pessoal, início e fim de um kit em relação de correia dentada. Sei que muitos vão criticar, mas eu vou falar aqui pra vocês quando que eu coloquei a quilometragem e agora que se deu o fim dela. Vamos lá? Bom, domingão, ia sair com a moto agora. Vou mostrar pra vocês aqui o tempo de durabilidade de um kit em relação de correia dentada. Vocês estão vendo aqui? Correia dentada eu botei na minha moto quando acabou a relação original dela. Eu fui comprar essa daqui. Ela acabou com 18 mil quilômetros rodados. Eu rodo muito com a moto. Porém é só reta, né? Eu bato quilometrais de alta na moto rápido. Eu trabalho quase todos os dias. É 100 quilômetros e de volta do meu trabalho. Deixa eu mostrar aqui. Vou simplificar pra vocês, ó. Olha aqui. Olha o pedaço que soltou. Foi só esse pedaço. A correia inteira. Vocês estão vendo ela um pouco brilhando? É que eu acabei de botar o protetor de correia. Um colorjetzinho que você coloca, tá? Ou seja, não tem nada na correia. Ela tá perfeita. Ela tá perfeita. Foi só nesse pedaço aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Fui sair agora de manhã de casa. A moto tá com 55 mil e 800 quilômetros. Ela rodou dos 18 aos 55 mil. Nunca me deu trabalho. Ela ainda tá quase que toda boa. Tá vendo? Só que hoje eu fui jogar... Fui sair de casa. É... Eu senti um barulhinho nela de ressecamento da correia. Como eu pego muita chuva... E eu vim do trabalho ontem debaixo de chuva aqui na Rio de Janeiro, né? Tá chovendo bastante. Eu não sei se caiu alguma pedra ou algo aqui que... né? Que danificou. Começou a danificar. Então eu fui pra rua e voltei, galera, pra casa pra poder jogar o protetor de correia. Porque já tinha um tempinho que eu não colocava, né? Tava aquele ruídozinho de ressecado. Aí quando eu fui colocar o protetor, né? Jogar aqui, né? Protetor de correia. Um sprayzinho de protetor. Ela... Eu percebi que tinha dois elos faltando. Dois. Dois. Falei, caramba, eu não tinha visto isso aqui. Bom, tô andando assim, não percebi, né? Então não tem problema algum. Saí na rua de novo. Tive que fazer alguma coisa na rua e saí. É... Não andei nem um quilômetro. Não andei nem um quilômetro. E já percebi que ela tava dando... Tava pulando. A correia tava pulando. Eu falei, bom, aqueles dois elos que faltou, talvez aqui ela não dê alteração. Mas no pinhão aqui, ó, na frente, ela tá dando, porque ele é mais curtinho, né? Aí manobrei e tô vindo pra casa que eu tô percebendo que o problema tava aumentando. Bom, uns 400 metros, galera, até a minha casa. Eu tive que vir no talentinho, devagarzinho. E mesmo assim, quando eu ia andando, eu senti ela dando uma pulada muito rápida. Acho que não tava dando tempo nem de fazer o ciclo dela. Eu falei, pronto, a correia tá esfarelando. Mas não. Quando eu cheguei na porta da minha casa aqui... Aqui é uma rampinha, tá? Uma rampa... Não é muito alta não, mas tem uma rampinha. Eu preciso dar um pouquinho mais de torque na moto pra subir. E aqui, bem aqui no portão, quando eu parei, que eu fui dar uma aceleradinha a mais pra subir a rampa aqui, ela roletou. Roletou que eu não conseguia subir com a moto. Tive que botar a moto empurrando. E bem ali, ó. Bem ali na porta onde roletou. Olha aqui. Foi onde soltou quase todos. Tem mais ali pro lado de fora. Não peguei, não. Tá vendo aqui? Os dentes, ó. Os dentes soltaram praticamente todos eles. Nesse trajeto que eu fiz. Como soltou tão rápido assim, galera, eu não sei. Eu ando bem no talento. Eu não sou de dar arrancada com a moto. Entendeu? Aquela coisa de ficar tentando empinar, ficar acelerando. Nada. Eu ando normal como tem que ser andado na moto. Não dou arrancada, nem nada. E ela hoje, hoje, daqui, ó. Daqui. Até aqui. Ela soltou de uma vez. Eu não sei se foi porque eu botei esse protetor de correia. Mas eu acredito que senão ia soltar todos. Acho que não tem nada a ver. Mas é isso aí. Pra explicar pra vocês aí, pra quem tá afim. Eu fiz um vídeo. Já respondi vários comentários. Inclusive de quanto tempo tá durando, né? Pessoal curioso. Eu arrisquei. Não me arrependi. Por quê? Porque o preço que eu paguei na época foi um pouco mais caro da corrente original, né, galera? Eu ia botar a corrente, o kit de relação original da moto. Tava mil reais e pouquinho. Eu botei mais seiscentos reais e comprei essa daqui. Ela durou bem mais. Não é só da durabilidade dela, que marca cinquenta mil, né? Falam que ela roda cinquenta mil tranquilo, até fazer a troca. Uns duram mais e outros duram menos, né? O meu durou menos. Mesmo assim, eu ainda saí na vantagem. Não cheguei a rodar cinquenta mil quilômetros com ela. Só rodei dos dezoito aos cinquenta e cinco mil e oitocentos. Pra mim durou bastante. E foi vantagem por conta de outros aspectos. Eu em momento algum tive que fazer o reajuste ou a lubrificação. Sabe aquela dor de cabeça toda de ter que ficar atacando querosene, tirando excesso de graxa, limpando, dando jato de ar pra tirar a umidade da corrente e depois vir lubrificando? Eu não comprei graxa. Eu não tive que ajustar a corrente, porque ela vai frouxando, né? Você tem que ficar toda hora ajustando. E a correia eu não fiz isso. Eu não tive que lubrificar. Não fiquei com aquele barulhinho chato. Chato de corrente. Ah, mas a minha corrente, minha relação, ela tem aquela borrachinha. Retentou. Não faz barulho. Mentira. Sabe que faz. A não ser quando você acaba de lubrificar ela, que tá perfeitinha. Aí você vai andar e ela fica silenciosa. Mas pra quem anda de moto, entendeu? Sabe que ela volta a fazer o barulho daquela relação chata. Qualquer moto faz. Tem umas que são piores, né? Mas só pra quem tem moto guardada que não faz barulho. Mas é isso aí. São esses outros tipos de vantagem que eu tive. Aquela cagada na roda, ó. Essa cagada todinha aqui na roda que tem. Tá entendendo? Fica aquela graxa soltando. Eu não tive esse problema. Entendeu? Pra mim, foi super vantagem. Como eu tô afim de vender a moto, e ela tá ruim, vou encostá-la aqui agora. Amanhã, segunda-feira, eu vou comprar uma relação de corrente. Normal. Pra poder botar nela. E vou vender. Porque eu já tava afim de fazer isso mesmo. Só que o negócio antecipou muito rápido. Essa semana eu já ia comprar a corrente pra deixar guardada. Porque se uma eventualidade ela rasgasse, eu tenha a corrente pra poder já fazer a troca. Como amanhã eu não vou trabalhar. Bom. Até nisso eu dei sorte. Eu vou comprar a corrente e vou mandar colocar pra poder eu vender. Entendeu? Eu pensei em vender com a própria correia. E dar de presente já um kit em relação normal, de aço, né? Corrente. Normal. Mas como ela arrebentou antes, infelizmente eu vou ter que trocar e vender com a corrente normal. Tá bom, galera? Rodou dos 18 mil quilômetros aos 55 e 800. Faço as continhas de vocês aí. Entendeu? Fora outras vantagens. Não chegou a rodar 50 mil quilômetros. Mas me deu outros tipos de vantagens que pra mim, no valor que eu paguei de 1.600 e pouco, 1.700 na época, pra mim foi super vantagem. Não precisei regular. Não precisei ficar limpando a moto aquela cagada de graça. Não precisei ficar regulando ela toda hora. E não tem o barulho infernal. Eu escuto o barulho da corrente de todo mundo menos o meu. A moto fica super silenciosa. Pra quem quer adquirir, tá aí. E eu ando tranquilo, hein, galera? Eu não ando tocando legal. Eu ando na boa, no máximo 120 com a moto, ultrapassagem. Mas eu ando muito com ela. Chuva. É chuva e sol. Tá aí. Ela não arrebentou. Soltou os dentes aqui, né? Os dentes foram pro espaço. E eu não quero ficar pesquisando na internet. Só a correia, né? Muita gente fala, pra poder comprar só a correia e tal, não quero. Já pesquisei. Deu maior trabalho. Não consegui achar só a corrente. A correia, né? Só a correia dela. Não consegui achar. E eu não vou perder esse tempo, não, né? Até eu comprar pela internet, chegar. Eu preciso trabalhar. E eu dependo muito da moto. Na realidade, não sei nem andar de ônibus. E é isso aí, rapaziada. Fazer 250. Tem outros modelos. Mas esse daqui, eu andando no talento, no talento, aconteceu isso aí. Acredito que seja só comigo. Devo ter dado o azar da correia, né? Mas, comprando aí, rapaziada, aí talvez dure até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.